Oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um estúdio vlog bem mais longuinho do que eu costumo trazer E bem recheado com conteúdos que eu estudei nesse feriado agora de Semana Santa Inclusive, Feliz Páscoa Atrasado, né? Porque agora já é segunda-feira, dia... no caso eu tô errando esse vídeo Segunda-feira é dia 20... 20 não, dia 18 E nunca se esqueçam do real significado da Páscoa Que foi a morte e a ressurreição de Jesus que está vivão E se você já gosta desse tema de vídeo, deixa logo o seu like Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E continua acompanhando o vídeo Todas as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição Vamos lá aqui narrar o que é que tá acontecendo Primeiramente, semana passada, como eu falei pra vocês Teve o feriado, que agora já é na outra semana, no caso, esse vídeo Enfim, e aí na quinta-feira eu gravei um vídeo, gente, que era pra sair na sexta Falando sobre a minha nota do Enem, da minha redação, da minha média no geral Tudinho, o vídeo completo E aí quando eu fui editar eu percebi que o vídeo eu tinha gravado em câmera lenta Acreditem, o vídeo todinho eu lá aparecendo um robô falando em câmera lenta E consegui reverter a situação, só que a câmera, no caso, a luz que ficou no vídeo Ficou muito estranha, ficou tipo, piscando e tudo mais E na realidade não tava piscando, ficou na imagem mesmo Parecendo que tava assim meio piscando E eu não gostei do resultado, eu não queria trazer algo assim ruim pra vocês Não que estava ruim, mas tipo, eu quero trazer algo bom, realmente de qualidade pra vocês Então decidi não postar na sexta-feira E aí na quinta-feira eu tentei estudar, tentei, 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 mas não consegui Quinta nem sexta eu tive aula, não consegui estudar Na sexta-feira eu não estudei nada, né, porque eu fui ficar com minha família, comemorar Enfim, a Páscoa E no sábado foi que eu decidi estudar Acordei cedo pra estudar e correr atrás do prejuízo Acordei em torno de umas oito horas Não acordei tão cedo assim, mas tipo umas oito, oito e meia, sete e meia, por aí E aí eu comecei me organizando e começando logo por matemática Eu tava com bastante conteúdo acumulado E aí, como eu tava tendo prova, eu tava deixando as atividades pra depois Justamente para focar nas provas e acabou que acumulou bastante atividade E o método assim que eu tô usando esses dias é tá colocando prazos pra enviar as atividades Caso não precise enviar, eu coloco na minha cabeça um prazo Pra eu fazer aquela atividade pra ficar tudo tranquilo, sabe? E aí, então, eu comecei fazendo logo essa revisão de matemática Que era sobre o assunto que o professor tava dando Eu tava entendendo ele Porém, como é um assunto assim, bem grandinho Precisa ter uma bastante atenção Então precisa prestar bastante atenção nesse assunto Cada passo, tem muitas fórmulas São muitas possibilidades pra fazer em cada conta Então, mesmo sendo um assunto tranquilo e fácil Relativamente, ele é bem grande Essa ficha aí que eu tô usando Essa é a caneta que eu usei pra fazer o título E essa que eu estou escrevendo agorinha São lá da Mapa Papelaria Que a gente tem cupom de desconto Que é mais de 10 Em qualquer item da loja Vocês tem cupom de desconto Tem muita, muita novidade vindo por aí E inclusive é neles que tem o post-it transparente Que eu sempre falo aqui pra vocês Aqui não, não falo lá no Instagram Lá no TikTok Não sei se eu já comentei aqui com vocês Mas é lá que tem tudinho sobre isso E nossa, é uma loja sensacional Vocês não vão se arrepender Ah, e o vídeo do Enem Podem ficar despreocupados Que ele vai sair em algum momento Mas ele vai sair Que eu vou contar tudinho pra vocês Sobre como é que foi a prova Sobre as notas Sobre a média Como é que eu quero fazer pra melhorar O que é que eu fiz que eu acho Que eu deveria ter feito melhor Minha redação Se eu achei que eu merecia aquela nota ou não As pessoas que me seguem lá no Insta Já sabem a minha nota No TikTok também já sabem Então assim Se você não me segue Me segue lá Que vocês vão saber tudo em primeira mão Enfim Mas eu vou regravar Vou editar E vou postar aqui pra vocês Pra vocês saberem tudo certinho Eu tenho certeza que vocês vão amar E assim Aguardem Após eu ter feito O primeiro estudo Assim de matemática Em que eu anotei todas as fórmulas Em um papel certinho Pra ficar tudo na cabeça Eu fui fazer os exercícios E aí eu decidi fazer eles No iPad Porque assim Eu gastava menos folha E como o meu caderno de matemática Tava acabando Eu decidi fazer lá mesmo E foi bem mais prático Fiz alguns exercícios Relembrei algumas coisas Não consegui estudar a matéria toda Porque é uma matéria muito grande Como eu falei pra vocês E se eu fosse estudar a matéria toda Nesse dia Eu levaria o dia de sábado inteirinho Só estudando matemática Gente, eu tava estudando agora matemática Que no caso Eu não consegui estudar tudo hoje Mas eu soube que não é pra essa semana agora Pra semana que vem Então dá tempo de dar uma boa estudada ainda E são 9h25 Então se eu ficar aqui mais matemática Eu só vou estudar matemática hoje Apesar de que eu gostei desse assunto Eu acho interessante É isso porque eu tô entendendo Assim, mas eu preciso entender mais Pra conseguir resolver sozinha Sem precisar dar nenhuma olhada aqui Porque às vezes eu fico meio perdida Aí eu olho de novo Aí eu volto E aí eu sinto que eu preciso Ter mais essa dependência Independência do assunto E aqui eu fiz essa ficha Com as principais formas Desse conteúdo Que é muita coisa Então aqui são as tabelinhas E aqui só do número pi E aqui são as formas do conteúdo mesmo E gente, meu caderno de matemática Já acabou Então assim, tudo isso aqui Esse ano Tá tendo mais letra do que número Agora eu não tô entendendo mais nada Sobre isso E Enfim, é muita coisa E eu ainda tenho que dar conta Das atividades também Aqui só bota uma página Pra acabar E aqui já entra o caderno de física Então Pois é, galera Pois é Então eu acho que eu vou agora Pegar uma boa comidinha assim Pra comer Que eu só tomei café até agora E vou pra outra matéria também Pra já dar uma adiantada Porque Muita coisa Muita coisa E tô ouvindo aqui Já faz 35 minutos É isso E após esse longo estudo Assim, em primeira mão Eu decidi ir comer alguma coisa Então eu comi panetone Não é Natal Mas eu comi panetone Com brigadeiro E assim Maravilhoso E fui assistir também Eu Gente Nossa Que saudade De acordar cedo Que minha única preocupação Era acordar cedo Pra assistir pica-pau Pra assistir vabos Esponja Pra assistir esses desenhos animados Nossa Era perfeito E aí Eu ainda amo Assistir desenho animado Amo pica-pau Amo vabos esponja Gosto muito também De O incrível mão de Gumball Nossa, gente É sensacional Assim Pra realmente Esparecer Não julguem Esse gosto infantil Assim, gente Porque Desenho animado Não tem defeito nenhum É sensacional E sempre Quando eu tô Assim Um pouco estressada Ou tipo Quero esparecer Muita coisa na cabeça Vou assistir desenho animado Porque Vai pra outra dimensão Assim Basicamente Eu gosto de fazer isso Durante as pausas Dos estudos Que ajuda bastante E também dá pra dar uma descansada Mas nesse momento Eu fui fazer a pesquisa Não era uma pesquisa Era na realidade Foi um questionário De filosofia Que o professor tinha passado E eram seis Seis Não Três Questõezinhas Super simples Super básicas Super rápidas E eu fui respondendo Aí bem certinho Outra coisa Que vocês podem perguntar Como uma dica É, por exemplo Maju, eu tô cheia de coisa Pra fazer Assim como nesse dia E você tava cheia de coisa Pra fazer Qual dica você dá Pra quando eu tô assim Lotado de coisas E preciso fazer todas elas Como é que eu faço? Basicamente Eu recomendo você Priorizar por Dificuldade E facilidade Então, por exemplo Digamos que você tá Iniciando seus estudos E você tá com muita preguiça Ou você tá Muito cansado Enfim Você vai começar Pela tarefa mais fácil Por quê? Porque você fazendo A tarefa mais fácil Você vai terminar ela Mais rápido Também Provavelmente E também vai ser Algo mais prazeroso E aí quando você Acabar ela O seu cérebro Vai automaticamente Começar a se motivar Sozinho Porque você conseguiu Esse post Poxa, se eu conseguir Esse aqui Eu consigo mais Também E aí você vai Fazendo as outras Coisas também Caso você esteja Começando os estudos Já com aquele up Já com aquela motivação Quer dizer, acontece Da gente já começar Assim Poxa, eu já tô motivada Então vou começar Logo aqui A estudar Então se você já começou Assim Motivado Motivada Vai logo pra tarefa Mais difícil Primeiro Não a mais Impossível Não a mais Demorada Mas A que tá ali Entre mais difícil Mais fácil Que não demora nem muito tempo E também que não é nem tão fácil Porque como você tá ali Energizado Ou energizada Você vai começar Realmente assim Bem Sabe? Então você já vai eliminar Uma tarefa grande Da sua lista E simplesmente Já vai ter começado A estudar Eu recomendo Sempre começar Pela mais fácil Porque o seu cérebro Vai se motivando Sozinho Mas caso você já esteja Ali com aquele pique Você pode já começar Com a mais Difícil Média Enfim Essa foi uma dica Que eu fui pegando Assim mesmo Com o hábito de estudos E dependendo dos meus dias Não são, gente Muita gente fala assim Nossa, Maju Você não procrastina Nossa, Maju Como você tem vontade Estudar todos os dias Gente, isso é um mito Eu procrastino demais Mesmo Tem um dia Tem dia, gente Que eu pego o celular Eu começo a olhar E quando eu vou perceber Já se passaram Duas, três horas Já se passaram Meia hora E eu não fiz nada E eu simplesmente desisto Naquele dia De fazer as coisas Porque minha cabeça Não tá indo Ou tem dias Que, por exemplo Eu não tenho motivação Nenhuma de estudar Mas eu tenho que estudar Então, assim Queria muito Não procrastinar E também queria muito Ter motivação Todos os dias Porque realmente É muito bom Quando a gente tem motivação Mas são realmente Os hábitos que fazem a gente Ter aquela força de vontade Para continuar E conseguir fazer Os estudos As atividades Enfim Como era muita coisa Para fazer Nesse dia Eu decidi intercalar Como falei para vocês Entre os estudos Que eram das matérias em si Que eu queria entender Praticar Enfim E as atividades Que os professores passavam Então eu ia fazendo Um estudo E uma atividade Um estudo E uma atividade Assim já vai diversificando E eu não fico só presa Nos estudos E nem só presa Nas atividades Ou fazendo os dois Ao mesmo tempo Digamos assim Então por exemplo Eu tinha acabado De fazer aquela pesquisa De filosofia Agora eu já ia estudar física Então vocês estão percebendo Que eu fui alternando As coisas Em relação aos meus métodos De estudos Esses dias Está sendo basicamente Videoaula E muito exercício E explicação Do conteúdo Gente Eu testei Explicar para mim mesmo Um assunto de história Para minha prova E deu muito Muito certo Tipo O que é que eu ia fazendo Eu via videoaula Depois que eu via videoaula Eu explicava para mim mesma Dando exemplos Contando como se eu realmente Fosse uma professora Sem nenhuma folha de papel Só explicando para minha cabeça Mesmo Olhando para a parede E aí Eu ia explicando O assunto Entrando E depois Eu ia fazendo os exercícios Fiz isso com todos os assuntos Deu muito certo E esse método Assim De você ouvir Explicar E realmente Praticar Eu acho que é um dos melhores Atualizações Agora eu estou em física Eu não terminei o conteúdo ainda E eu ainda quero Ainda estudar O nosso conteúdo Eu quero fazer Essa questão aqui Que o professor fez Essa semana E eu estava fazendo E eu estava agora Assistindo a videoaula Sobre o primeiro conteúdo desse E agora eu vou para a parte mais difícil Desse conteúdo E isso aqui são as anotações Em sala de aula Eu não estava entendendo outra coisa Eu quero ver Essa coisinha aqui Eu consegui entender Mas eu ainda quero melhorar Eu ainda não entendi 100% Assim na minha cabeça Então Vou tentar dar uma estudada Aqui a mais Fiz atividade de filosofia E ainda falta Isso aqui hoje Pelo menos tentar Né gente E é isso Agora vamos lá E eu estou intercalando Entre estudo e atividade Então depois que eu terminar Estudar isso aqui Eu vou fazer atividade De gramático Eu acho Ou de português Vamos ver E é isso gente É isso Bora lá E aí basicamente Eu já estava finalizando Meus estudos A última tarefa do dia Foi praticar um pouquinho De inglês Que era Esses assuntos Eu decidi fazer flashcards No iPad Então fui pegando Essas anotações Que eu já tinha E fui colocando No iPad Que ia fazendo Os próprios flashcards Nesse aplicativo aqui Que eu vou deixar o nome Para vocês E é isso gente Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Do estudo de vlog de hoje Que vocês tenham se motivado Tenham dado para entender Como é que estava sendo Mais ou menos Esses estudos no feriado E é isso Tenham todos Uma ótima semana Cheia de motivação E é isso galera Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Para você não perder nenhum vídeo E me seguir lá Nas minhas outras redes sociais Estão todas aqui Grande beijo